Estamos chegando às funções de Kappa. H significa Ashtanga Hridaya, S.O significa Sutra Stana, ou digamos assim, o setor dos fundamentos. Capítulo 11, Shloka, dueto 3. Então, aqui essas palavras vão estar relacionadas a qual é a importância de Kappa, do ponto de vista enquanto dato, enquanto algo que, independente se você é Vata Pitou Kappa, independente se você é um ser humano ou se você é uma alface, o Kappa Lidem vai estar, de alguma forma, agindo com essas funções fundamentais. A primeira palavra é Slechma. Slechma vai significar aquela coisa que argila algo, cimenta algo. É capaz de manter coisas que caem juntas. Ok? Da Liga, a gente poderia traduzir para Slechma, como aquilo que dá Liga no sistema. Ok? Se você botar, empilhar um monte de tijolo e não dá Liga com cimento, o que aquela parede vai fazer? Vai cair. Ponto. Então, Slechma, aquilo que ajuda o corpo a ter firmeza, ajuda o corpo a ter a capacidade de se manter, aqui não é exatamente íntegro, aqui é sem estar sendo destruído pela gravidade. Todos nós, a todo instante, estamos antagonizando um treco chamado gravidade. E a gente só consegue fazer isso porque tem alguma coisa que mantém a gente não sendo destroçado pela gravidade. E essa coisa é o Kappa. Slechma, aquele que tem a capacidade de manter umidade no sistema. Então, falar aqui gasta umidade, respirar gasta umidade, bater o coração gasta umidade. Alguém tem que regar o nosso jardim de umidade. Não importa se você está regando o jardim com a nuvem, chovendo, ou se você está regando com o regador, ou se você está regando com a pessoa fazendo xixi. É tudo umidade que está, de alguma forma, mantendo aquele treco vivo. Ok? A quarta palavra é Sandibandaha. Vai virar Sandibandascha. Sandibandaha significa a capacidade de manter o nosso sistema de locomoção funcional. Então, é como se você tivesse uma porta. Pega uma porta. E você tem a dobradiça. A dobradiça é a articulação da porta. Se a articulação está dura demais, ou se ela está frouxa demais, você não vai conseguir abrir e fechar a porta. Certo? Então, para a gente se mexer, a gente tem várias dobradiças espalhadas no nosso corpo, e todas elas precisam estar suficientemente amarradas e suficientemente lubrificadas, sem estarem soltas demais e sem estarem duras demais. Isso também é função do capa. Kishama. Então, sempre que vai ter um som, isso daqui é assim, ó. Kishamaha mais Cha. Isso vira Kishama-Scha. Que nem o Sandibandaha-Cha, vira Sandibandas-Cha. Então, Kishama-Scha significa a capacidade de aguentar a trulha. Se eu estou batendo na mesa agora, pom, 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 e o computador não está caindo. Nem a câmera está caindo. É porque tem algum capa aguentando o choque. Isso é resiliência, mas isso também é a capacidade de ter saco para encarar os vatas e os pitas. Os vatas que disseram que vinham e os pitas que chegaram já gritando com todo mundo. Então, a capacidade de sustentar a vida, apesar de você estar sendo cuspido na cara, apesar de você não estar sendo reconhecido e etc., depende do capa. Ok? Então, quando a gente está falando de capa, o corpo, ele entra em processo... Atenção, essa frase é bem importante. O corpo, ele entra em processo de desintegração por existir. Anota aí. Viver desintegra. Vata e pita são energias que causam em cima de uma plataforma capa. E o objetivo dessa plataforma capa é aguentar a reentrada na atmosfera. Sabe quando lá os ônibus espaciais reentram na atmosfera e o atrito meio que destrói um pouco o ônibus espacial e etc.? Viver é mais ou menos reentrar na atmosfera. O que isso significa? Tem calor e tem atrito arrebentando o sistema. Por exemplo, nesse momento, a minha água que eu peguei para o início da sessão acabou. Então, cada fala que eu coloco aqui e o ar está passando, atritando a corda vocal. E eu não estou cantando porque quando a gente canta, muda um pouco o lugar que a gente ativa a nossa corda vocal. Eu estou arrebentando a minha corda vocal. Momento saliva. Então, quando a gente está existindo, a gente está respirando, o nosso coração está batendo. Tem elétron viajando de um lado para o outro no nosso cérebro. Isso tudo está fazendo o quê? Destruindo a máquina. A máquina é fundamentalmente 90% capa. Não importa se você é vata, pita ou capa, do que você chama do teu dosho. O teu corpo, ele é anatomicamente capa. E fisiologicamente vata e pita, grosso modo. Aí você vai falar, mas no Namastê, eu lendo o leiro de Ayurveda, que o astridato é vata. E etc. Ok? Isso significa que tem um pouquinho de vata aqui, ali no astridato. Isso significa que tem um pouquinho de pita ali no oracta, no mamsa, no madjá, no que seja. Mas isso tudo boia num grande oceano de capa. Esse grande oceano de capa nutre, sustenta, protege, amarra e permite a gente ter a capacidade de enfrentar as asperezas da vida. Enfrentar as amarguras da vida. Enfrentar as frustrações da vida. Ok? O capa é o elemento que mantém a gente no jogo, independente se a gente está levando de sete a um, no maraca. Então, com isso, a gente cria um contexto totalmente diferente da ideia do tipo assim, ah, eu sou capa porque o meu ombro, a minha largura é maior do que o meu comprimento proporcionalmente. Ah, eu sou capa porque eu acordo X horas do dia, ou porque eu acumulo peso e etc. Antes da gente entender adequadamente o que é uma constituição com um capa mais proeminente, a gente deve entender o que todo mundo tem de capa, independente da pracretidade. O que a gente tem de pita? Independente da... No momento em que a gente estuda essa forma, que são as funções de vata, pita e capa. E o que é chamado de dosha beda, que é as funções dentro do vata. Quais são os pancha vais, quais são os pancha pita e quais são os pancha capas? A gente tem uma visão mais fisiológica, mais de dato e menos de dosha e dosha teste, dosha quiz e dosha what not. Quando a gente entende que todos nós somos vata, pita e capa. Sabe quando você anda com um amiguinho, você tem tipo cinco anos de idade? Nós andamos iguais, aí é para um lado e para frente. Como é que era? Para frente e para trás. Para um lado e para o outro. Não é para o direito. Mas tem essa aí, sabe? Se você não andar junto ali, você meio que bate a bunda e etc. Então, quando a gente está estudando a Ayurveda, do ponto de vista de um conhecimento que vai ajudar a gente a viver melhor. A gente estuda um Ayurveda onde vata, pita e capa são extremamente importantes, da mesma forma que um volante, um pneu e um motor, todos eles têm uma função no carro. Se a gente pegar essa linguagem, a gente vai falar o quê? O vata num carro é o quê? É o volante, é o sistema elétrico, é o sistema de ignição. O pita é o quê? É o motor, é o sistema de combustão. O capa é o quê? O capa é a roda, é a carroceria, é o banco, é o chassi. E, cara, é tudo aquilo que faz, digamos assim, você comprar aquele carro. No sentido de que, tá bom, você às vezes paga o carro porque é o motor, não sei o quê, etc e tal. Mas, gente, olha só nessa comparação o quanto do carro é vata do ponto de vista material. O quanto do carro é pita e o quanto do carro é capa. A quantidade de matéria, capa é aquilo que é xingado de tamásico. Mas é aquilo que, digamos assim, condensa energia cinética e energia potencial. Capa é a capacidade de transformar consciência em matéria. Ah, mas a matéria é uma prisão do Espírito. Se fosse assim, Deus não teria feito a matéria, gente. Deus fez a matéria porque a matéria é um lugar muito benéfico de estabilizar o processo de consciência. E quem tem, digamos assim, decência, usa a oportunidade de uma maneira adequada. Então, é graças ao capa, no sentido de que o capa é o elemento de coesão de átomos revoltados, indo para um lado ou para o outro. O capa chega, fica aqui, elétron. Não vai virar um radical livre ou não, a gente te ama. Aí o elétron fala, ah, tá tudo bem. Teve outro dia que o telefone tocou. E aí eu peguei a escova e dei uma bela de uma escovada na lague, a nossa gata cafinha. E aí depois ela quase não comeu mais no dia. A Herácia virou e falou assim, Nossa, quando você dá essa escovadona nela, ela fica sem fome. Não é que ela fica sem fome, é que ela come por carência, por necessidade, digamos assim, de afeto. Não tem afeto, ela tenta na comida. Aí depois fica lá rolando para o lado do outro. Eu tenho uma coisa muito boa. Aqui a gente tem, tipo, uns degraus na entrada. Aí ela põe a cabeça no degrau e o corpo no resto. Aí ela fala assim, ah, é assim mais fácil de descansar. Não tenho nem segurar a minha cabeça. Vocês já viram, gente, capa assim? Elas ficam do outro lado do sofá, só tipo com a cabeça, do outro lado, deixando a cabeça assim, tipo Garfield. Então, quando a gente estuda a fisiologia eovédica a partir dessa perspectiva, que é o capa da sustentação anatômica, grosso modo, para o sistema funcionar. O Vata e o Pita bailam fisiologicamente em cima desse palco. A gente está começando a enxergar um teatro, onde sem o palco, os dançarinos não estão, o mestre sala e porta-bandeira não estão funcionando. E sem o mestre sala e porta-bandeira, só lá, digamos assim, a passarela do samba não está, a sapucaí não está sendo válida. Agora que a gente já está arrumando o carnaval, ufa, passamos. Eu não estou, eu não estou. Certo? Nosso capa sobreviveu. Bom, então, para a galera que está assistindo isso no YouTube, isso daqui já é capítulo 2, um pouquinho mais para frente. Convidamos vocês a participar do próximo turno do capítulo 1, do nosso querido Ashwini Aveda. E esse vídeo daqui é um oferecimento especial, capítulo 2, turma 5. Ok? Grato aí pela namazia presença e vamos às perguntas. Alguém com alguma pergunta? Bom, então, Então, vamos lá.